Jori, pergunta do Lucas Barbosa do Esporte News Mundo. Como que foi a emoção de voltar a ser titular do América após até mesmo sair do clube por empréstimo? Primeiramente, boa tarde. Foi uma sensação maravilhosa poder atuar de novo na camisa do América com esse manto. Para mim foi uma emoção que fica até sem palavras. Não foi o resultado que a gente queria, que a gente queria a vitória, mas pontuamos no campeonato. E agora é dar sequência na competição, sabemos que é um campeonato longo e vamos trabalhar forte para ir em busca da vitória no próximo jogo. Pergunta do Emerson Romano da Rádio Estatiária. A chance apareceu e você soube aproveitar. Acredita que abriu uma briga pela camisa 1 do América? Cara, na verdade no futebol as coisas mudam muito rápido, né? Você pode estar de quarto goleiro, batonado, você vai para o primeiro, precisar, você tem que estar pronto. E a questão disso, você tem que estar trabalhando forte todo dia. Independente se você está jogando ou não, você tem que estar treinando, trabalhando, para quando aparecer essa oportunidade, estar bem preparado e poder aproveitar. A questão da titularidade, creio eu que depende muito da comissão, né? Porque, tipo assim, todos os goleiros aqui do Amec são excelentes goleiros e tenho certeza que o que for jogar vai dar conta do recado. Outra pergunta do Romano, agora vocês terão pela frente um ataque poderosíssimo, como você projeta esse confronto com o Palmeiras? Olha, sabemos que é um adversário difícil, como todos os outros, né? Porque é um campeonato longo, um campeonato com times muito qualificados. Mas é ter tranquilidade, sabedoria, pôr os pés no chão, fazer o nosso jogo, né? Colocar em prática aquilo que o Kaunos passa, toda a comissão técnica e fazer o nosso jogo. E se Deus quiser sair com a vitória. Pergunta do Samuel Rezende, do Supersportes. Jori, teve um lance na partida contra o Cuiabá em que você driblou o atacante, saiu jogando, entre outras ocasiões. É uma característica que o torcedor pode esperar ver mais frequentemente, esse jogo mais refinado com os pés? Na verdade, o drible não. Isso aí é uma coisa que a gente nunca quer fazer. Infelizmente foi um recurso que deu pra fazer na hora ali e deu certo. Mas a questão do drible, não precisa ficar esperando o que vai acontecer mais não. Mas a questão do jogo com os pés, na verdade que nunca foi o meu forte, né? Mas venho trabalhando diariamente com o Marcão, o Silvio, junto com os outros goleiros, pra poder evoluir cada vez mais. Porque é uma coisa que eu sei que precisa melhorar e vou colocar esse prático nos jogos. Quando eu der pra dar algum passe, vou fazer. Quando eu der, vou dar o show de pra frente. Mas pode ser certeza que eu vou buscar sempre a evolução. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal Tempo e da Rádio Super Notícia. Jori, qual que é o clima no vestiário com a mudança de técnico nessa semana, aliada ao início de Série A? Como que vocês estão trabalhando a parte psicológica? Ah, o clima tá tranquilo, sabe? Sabemos que vai passar por uma fase complicada, mas acontece, é normal. Creio que tudo vai passar por essa fase. E a gente tá tranquilo, tá trabalhando, tá confiante. Sabemos que juntos podemos sair dessa. E todo mundo tá consciente disso. Temos um grupo forte, um grupo qualificado. E com muito trabalho e dedicação, nós vamos sair dessa fase. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo, até dentro desse assunto também. Jori, você faz parte do elenco do América já há algumas temporadas. Conhece bem o grupo. Qual que é o sentimento que os jogadores têm manifestado nessa sequência ruim? E ele pergunta também se há um certo abatimento e frustração. Não, não. Não tem abatimento e frustração nenhuma. Todo mundo tem consciência da qualidade do grupo. Sabe que é uma fase que todo time provavelmente vai passar por isso. Então, temos consciência do nosso trabalho. Estamos fazendo um bom trabalho. Estamos treinando bem, forte. E, que nem eu falei, vamos trabalhar tranquilo, cabeça do lugar. E vamos sair dessa juntos. Nosso grupo é qualificado. Nosso grupo tem qualidade. E juntos nós vamos sair dessa. E, que nem eu falei, vamos essa só. E, que nem eu falei, vamos lá. E, que nem eu falei?